Camila Melga vai ser frustrada hoje. Camila Melga, estamos aqui para provar que sua teoria estava errada. Já pensou aquele guerreiro ímpar? Você joga o Gnome Aferatu e vê a carta briga. Aí você fala, bem jogado. Anduin, você pega e destrói a lira. Anduin Ring! Está aqui! Já vou manter na minha mão. Já vou estar mantendo na minha mão. Só seria melhor se ela fosse demônio. Se ela fosse demônio, cara, ia rodar em todos os Dexpares. Todos os Dexpares. Todos. Mas não é demônio, infelizmente. Não é demônio. Poderia ser, mas poderiam ser. Mais cedo, a turma começou a falar de política. E o meu professor chegou e falou, eu ia votar no Bolsonaro. Só que como eu não quero que vocês morram, eu não vou votar nele. Porque ele vai matar todos os viados. Transformamos nossa maldição em nossa sociedade. Ai, 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 ai. Gnomoferrato. Ela fala assim, que doçura. Ok. Ok. É um priest de último suspiro com quest. oraculo clinsalino que doçura que doçura ha 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 he 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 Camila Melva você estava muito errado Camila Melvin, você está muito errada. O Benedito já foi para o saco. O Benedito já foi para o saco. Benedito. Hoje não, neném. Dá um beijo. Hoje não, neném. Hoje não. Benedito já foi para o saco. Para quem não sabe, esse deck é um deck que é focado em depois... Pegar fadiga e ficar... Ele pega uma cópia do meu deck e põe no deck dele. Fica com 40 cartas enquanto eu só tenho 20. Aí eu entro na fadiga e me fodo. Ai, se bipo o Benedito. Ai, se bipo o Benedito. Se bipo o Benedito já foi para o saco. Queimar Máligos no Druida. É, pelo Lu, né? Pelo Lu. E aí Camila Melvin se prova o quê? Triste, chateada. Porque ela falou, não faça isso. Você vai se arrepender. Não faça isso. Você vai se arrepender. Não faça isso. Você vai se arrepender. Acabei de chegar do trampo. E aí, como está a ressaca? Não tem ressaca. Alguém tem a missão de 80 para me ajudar? Está foda conseguir cartas. Então, Glauco. Geralmente o pessoal que está assistindo o canal e tem a missão de 80, faz a missão de 80 comigo. Entendeu? Geralmente. E o pessoal quer me ajudar, entendeu? Você tem que me ajudar a te ajudar. E aí, Leotm Drummers. Leotm Drummers. Ele tem grito, se eu não me engano, né? Ele tem grito... Como é que chama lá? Grito psíquico. Grito psíquico. Se eu pesar muito a mesa, estou no 6. Eu vou jogar um gaste esquivo, porque aí eu tiro todas as cartas de um de coisa e tal. Temos sede de vingança. Chamado Prepúcio. Posso escolher necessidade. Posso escolher necessidade. Posso escolher necessidade. Posso escolher necessidade. Posso, posso. Posso, posso. Posso, posso. Posso. Olha, ele está com 18 cartas no deck. Está com algumas coisas na mão. Lá vai gaste esquivo. Ele vai ter que gritar. Se ele gritar, eu tenho um Lich Rei na volta. Não tem nada de costume, eu acho. Posso, posso. Posso, posso. Eu te comi. Ele tem a Mara, a Aegid da Esperança, que coloca ele com 40 de vida. Eu vou forçar. Eu tenho que forçar. Ele vai dar o grito. Olha o grito. Olha o grito. Olha o grito. Não quer colocar isso aqui no meu deck. Ele vai dar o grito. Olha o grito. Olha o grito. Olha o grito. Não quer colocar isso aqui no meu deck. Provavelmente vai trocar aqui também. Vai gritar. Olha o grito. Olha o grito. Olha o grito. Está comprando o carro. Está comprando o carro, mas não tem o Benedito. Não tem o Benedito. Olha a fadiga chegando, meu Bradezinho. Olha a fadiga chegando. Insetos intrometidos. Que isso, véi? Ele roubou minha carta e usou contra mim esse desgraçado. Estou ficando nervoso. Estou ficando nervoso. Só por isso. Que doutora! Chupa priste! Chupa priste! Melhor carta do universo. Melhor carta do universo. Camila Melga estava errada. Camila Melga na sua cara. Estava errada. Estava errada. Admita, Camila Melga. Admita. 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 Shadow Reaper Anduin. Shadow Reaper Anduin. Ai, que delícia. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Xa, blá, blá. Dá um beijinho. Agora ele vai usar a Mara. Custa 5 de mana, né? Vai para 40 de life e continuamos a briga. E ele está perto da fadiga. Eu nem tanto. Olha só. Olha só. Ok? Um destruo. O Lacaio da Morte. Opa, volta. Filho da mãe. Já vou voltar com o que? Warriors of Irmur's Jalides. Espera aí. Ele não está colocando a Mara na mesa. Ele não está colocando a Mara na mesa. Olha só. Vamos de Guerreiro dos Irmur's Jalides. Ele tem grito, né? Ele tem grito. Ele tem 5 cartas na mão. Uma que ele comprou turno 3, 4, 2, 8. Vamos lá. Acho que é isso aí. Eu preciso de life. Ele vai ter 40 de life e a gente possivelmente vai entrar na fadiga. Guerreiros dos Irmur's Jalides. Venha, Elite Rei. Use meu corpo. Sou seu servo. Aê, carapaça de magia. Boa carta. Ele tem dois gritos, se não me engano. Dois gritos é... Burr. Burr. Ok. Comprando carta. Eu queimei o arcebispo. Eu queimei o arcebispo. Sua fadiga está chegando. Meu brotherzinho, você está ferrado. Guerreiros dos Irmur's Jalides. Ergam-se. Guerreiros dos Irmur's Jalides. Ergam-se. Tira um silence e coloca o fogo do inferno. Eu tenho dois fogos do inferno. Ele que queimou. Ok, gritou. Eu tenho mais cartas no meu deck. Inclusive um Elite Rei. Não tem problema. Já deu um grito. Ok. Aniquilador Recurvo não tem muito uso para mim no momento. Mecanguri. Vou fazer o seguinte então. Essa maldição se tornou nossa maior vantagem. Você está chegando próximo da fadiga. Tem a menininha lá. Mas eu vou ter duas ametistas mágicas. Eu não vou ficar comprando carta. Eu comprei agora que eu fui o jumento. Eu tenho um Gul'dan. Chama Negra. Eu sei. Eu sei qual é. Aí, ó. Talho Espiritual. Talho Espiritual. Talho Xespirito. Entendeu? Profanar. Vitória para Guilmães. Vai precisar de outro grito, meu jovem. Eu sei que você tem. Eu sei que você não quer usar. Porque isso enche o meu deck. E fadiga você vai tomar. Cadê a sua Amara? 40 de life e recuperar. Contra 22 do meu Gul'dan. Você vai ter que batalhar. Amara. A Edge da Esperança. Está aqui. Isso foi um erro. Caralho. Tinha essa porra dessa bomba, velho. Isso foi um erro. Puta merda. Isso foi super erro, velho. Tinha essa merda dessa bomba, cara. Eu não vi isso. Eu devia ter batido primeiro. Que desgrana. Eu vou ter que usar essas ametistas sem bufar mesmo. Acho que não vai ter tanto problema, não. Mas. Gastei muito recurso. Vacilato, meu. Isso aqui, ó. Ele sumonou 1 barra 1. É, bomba cabum, velho. Me regaçou isso aqui. Nossa. Vacilei. Essa aí, não. Tinha que ter batido primeiro. Não prestei atenção. Acabei rodando um pouco aqui. Agora começa a descer as coisas grosseiras aí. Borbulhos, marulhos. Ainda tenho o Lich-Rei no deck. Não tenho o que fazer. Se não dizer. Ai, meu cozinho. Isso aqui está ruim. Isso aqui não está legal, não. Não veio nada para bufar, Zametis. Nossa, eu posso ter perdido o jogo na última rodada ali. Triste. Triste, mas eu não me queixo. Eu poderia ter deixado a Mara me bater um pouco. Para eu colocar o Uniquilador Recurve 77 na mesa. Vamos trabalhar em torno da fadiga, então. Vamos trabalhar em torno da fadiga. É o que tem. Preciso pensar. Ele não tem um Shadow Reaper Anduin mesmo. Ele não tem um Anduíno mais. Destruir todos os Lomba 2. Destruir todos os humanos. 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 Se eu colocar o Recurve, ele vai tirar o Recurve, né, com... Ah não, mas Recurve é 7. Acho que dá. Vamos lá que esse jogo vai ser estudado. 4 cartas eu tenho 9, ou seja, eu tenho 5 turnos de fadiga na frente dele. 5 turnos. Não vou mais comprar carta, eu vou ficar só retrancando, velho. Como se não houvesse amanhã. Recuperando Life, jogando Gul'dan, dando mordida que o Gul'dan morde. Gul'dan morde. Ele tem mais um grito. Obliterar, tudo bem. Tomou 7 de dano, maravilhoso, sem problema. Tura inferior. Até parece que você não percebeu que sua cura é inferior. Copia um card do deck do oponente e blá blá, blá blá blá. Um lacaio inimigo aleatório. Vamos de fogo do inferno e cervejeiro. Eu queria muito ter exatamente esses aqui, mas não, né, porque eu sou burro. Vamos de fogo do inferno. Vamos de cervejeiro. Próximo turno Gul'dan. Acho que é bom. Acho que é boa. Ele compra pra caralho. Ele fica copiando carta do meu deck. Desse triste maldito. Cara, eu queimei duas cartas tão importantes pra esse cara. Tão importantes pra esse cara. Tão importantes pra esse cara. Que eu queria mandar um beijo pra Camilla Melvin. Que isso, bicho. Criado pelo Oráculo Cristalino. Posso escolher a necessidade, claro. Para de pote. Cara, ele cura acima de... Nossa, ele cura acima de 30, velho. Pode pegar mais carta aqui. Eu não digo, não. Vai puxando. Vai puxando que você vai aí. Uma barganha formada. Sombras. Sangue. Isso. Sombras. Tem um taunt. Puxou mais uma carta. Mais uma. A próxima. É fadiga e não tem o Benedito. É fadiga e não tem o Benedito. Eu admito minha derrota. Tardeamento, mas eu admito. Yeeey. Valeu, Camilla. Você sabe que nós é brother. Toca aí. Desce esse mês de cansado aí. Cadê o DK? Oi? Até hoje você tá nessa, velho? Nem tô jogando mais o WoW mais. Mais o WoW mais. Aí, ó. De novo aí, ó. Nossa, aí fodeu. Aí fodeu. Aí me fodeu. Ó o Lich Rei ganhando o jogo aqui. Olha o Lich Rei ganhando o jogo. Brincadeira, velho. Eu vou perder essa porra. Perder essa porra. Brincadeira. Mesmo queimando duas cartas. Por causa de quê? Por causa dessa porra desse oráculo cristalino que copia as minhas cartas. Minhas cartas. Ganha do meu deck com as minhas cartas, velho. Isso, velho. Foda. 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 Cadê meu Lich Rei quando eu preciso dele? Não tem, né? Não tem. É de cair o cu da bunda. Minha fome cresce. Vamos. Estou sem cards. Me dá o Lich Rei, por favor. Ou o Aniquilador Recurvo. Por favor. Por favor, Blizzard. Nunca te pedi nada. Não era bem isso que eu falei. Agora que vai colocar outro gigante, né? Perfeito. Oh, Blizzard. Eu errei. Eu errei. Eu perdi esse jogo por não ter as duas ametistas bufadas. Eu perdi esse jogo no turno, sei lá. Eu cometi um erro gravíssimo na hora de trocar com a Amara. Eu cometi o erro. Eu perdi essa partida. Aquela hora que eu falei, eu posso ter perdido a partida, eu perdi a partida. Era pra eu ter duas ametistas bufadaças, dando sete de dano e pegando sete de life. A Camila quis dizer que você vai se arrepender futuramente. Quando você precisar de 800 de pó e você gastou em cartas inúteis. Fodoski, quem te disse que são cartas inúteis? Quem te disse que são cartas inúteis? Eu apenas estou trocando três de armadura por queimar uma carta do oponente. Não é inútil. Ó, chamam aquela frate. Se eu queimo, resinga. Dependendo dos extratores de Saronita. Não é inútil. Não é que você tirou inútil. Inútil? Acho que não é inútil, não. Se for chamampar, eu preciso colocar uma pressão mais cedo no deck. Então eu vou voltar esse gigante, por mais que ele seja uma das minhas melhores cartas. Vamos ver. Vamos ver. Ninguém usa essa carta. Eu uso. Eu uso. E aí? Usa-se em um Warlock de controle também. Como está a tatuagem? As casquinhas já saíram? Saíram as casquinhas, ô Hora Terror. Mas ficou um pouco falhado. E não foi porque eu fiquei cutucando casquinha. Não foi. Mas essa carta depende do fator cagado. E hoje eu estou estar cagado. Fala, Hugo. Eu vou te perguntar. Você diria que o HS é meio pay to win? Ele é pay to fast. Conhece o termo? Que doçura. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhoras e senhores. Esse é o fator cagado que vocês estavam falando aí? Grande abraço aí, Fodoski. Eu dedico essa vitória. Eu dedico essa vitória ao Fodoski. Que falou que eu ia me arrepender. Cara, essa vitória sozinha. Esta vitória sozinha. Valeu os 800 de pó arcano que eu gastei nessas duas cartas. Esta vitória sozinha. Muito obrigado. Isso é diversão. Isso é hard story. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri